Olá, eu sou o Tomé do Movimento Nas Ruas. Eu sou o Belizia. Tomé, estamos aqui tomando um tapa na cara porque a Câmara continua com essa história de aumentar de 1,7 bilhões para 3,7 bilhões o fundo eleitoral. Senhores deputados, os senhores devem estar brincando com o povo brasileiro. Nós fomos nas ruas como o único país do mundo para pedir a nova Previdência. Nós tiramos os nossos trabalhadores, demos a eles um tempo maior de trabalho para que esse país pudesse economizar, para que voltássemos às contas públicas corretas. E os senhores agora estão tentando aprovar 3,7 bilhões de reais de fundo partidário. Os senhores são uns vagabundos. Vocês não têm respeito pelo Brasil. Esse país aqui foi destruído por vocês. E agora que nós estamos tentando trazer esse país aqui de volta para as mãos das pessoas de bem, nós não aceitaremos que vocês venham com essa história de fundo partidário. Financiem as suas campanhas, os senhores. Da forma correta. Pegando doações de pessoas que acreditam em vocês. Vocês perderam a boquinha, vocês perderam a mamata. E agora os senhores querem recuperar esse dinheiro para poder financiar suas campanhas e permanecer no poder. O povo brasileiro acordou. E hoje nós estamos organizados, né Belizia? Para estarmos nas ruas de todo o país, para poder defender esse país aqui de vocês. Vocês são vagabundos. Deputado que está fazendo isso com o Brasil. E aprovar fundo partidário é vagabundo. E nós não aceitaremos. O país já está com a melhor taxa de geração de emprego dos últimos cinco anos. Não vamos admitir uma vergonha dessa feita pelos deputados. Não nos envergonhem. Não mexam com o povo brasileiro. Vocês já entenderam a força do nosso país. Sr. Presidente Jair Bolsonaro, por favor, não permita que isso aconteça. O Brasil estará ao seu lado. E se for necessário, nós faremos uma das maiores manifestações que esse país já viu. Para lutar contra vocês que não entenderam que o Brasil voltou para as mãos das pessoas de bem e que tanto nos destruíram. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Amém.